Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Meu nome, cê grita, meu Gugu, cê late, gostoso no pau de lado Que cachorra comportada, que cadela educada Ela pede por favor, vai levar surra de pica na cara Sussurra de pica na cara Pega, pega, pega Já é mais de oito horas, essa piranha não quer ir embora Remédio pra pirar Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado Pega, 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 pega Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau